A Polícia Civil, através do D-Inter-9, Piracicaba, deflagrou nesta sexta-feira a Operação Vetos. A ação faz parte de uma operação inédita, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o objetivo de combater crimes de violência contra idoso nos 26 estados e no Distrito Federal. A operação integrada, que teve início no dia 1º de outubro, no Dia Internacional do Idoso, foi planejada tendo em vista o aumento de denúncias de abusos registradas durante o período da pandemia, pelo DISC-100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Desde então, a nossa região já apurou cerca de 238 denúncias que culminaram com a instauração de 36 procedimentos investigativos, com atendimento de mais de 204 pessoas idosas vítimas de abuso de violência. Na data de hoje, foram 289 diligências realizadas e cumpridas 10 medidas protetivas na área do D-Inter-9. Apoio 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 Apoio